Boa noite Flávia, oi pra você. Eu estou aqui em minhas mãos com uma das principais atrações da Oktoberfest, que com certeza é o Shoppe. Mostra aqui, Xeron. O famoso Shoppe. Esse ano o Shoppe da Oktoberfest é o Shoppe da Brahma e isso agrada muita gente que está em casa e muita gente que está aqui na festa. Eu quero que o Xeron mostre pra vocês. Aqui tem um pessoal que trabalha o tempo todo servindo o Shoppe pra todo mundo. Esse pessoal que não para, viu? É Shoppe pra lá, Shoppe pra cá. Esse ano tem o Shoppe escuro também. Muita gente prefere o Shoppe escuro. Tem gente que até mistura o Shoppe escuro ao Shoppe tradicional. E olha só, até eu que não gosto de Shoppe, estou começando a ir com a cara dele. Porque é tanta gente bebendo Shoppe, é Shoppe pra todo lado, que eu estou começando a pensar bem aqui na situação, viu? Vamos ver se até o final da festa eu viro uma adepta também. Olha, eu quero entrar aqui pra conseguir mostrar pra vocês como é que funciona o trabalho deles ali por dentro. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. Ó, a gente vai entrar aqui. Se eles mandarem a gente sair daí a gente sai, né? Entra aqui, Xeron. Olha, aqui atrás tem esses tonéis. Eu não sei nem como é que diz aqui o nome desses. Um barril, né? Que fica o Shoppe mantendo a temperatura, mantendo a temperatura deles, né? Aqui em cima tem um degrau aqui. O pessoal fica aqui em cima servindo o Shoppe pra galera. Eu quero ver se eles conversam comigo. Eles não são muitos de conversar não, mas eu vou tentar. E aí, vai um Shoppe agora? Vou tomar um aqui, estou vindo hoje no primeiro dia, mas pretenderia voltar domingo, mas vou trabalhar, mas a festa está ótima. Você já almoçou? Não, ainda não. Já está tomando Shoppe? Não, mas eu estou tomando cerveja dentro das 5 horas da manhã. Meu Deus! É, porque não tinha café, então a gente bebe uma cervejinha e come um sanduichinho lá e fica tudo chique. E você faz isso só na época do Oktober ou é sempre? Não, sempre. Então você gosta realmente da cerveja? Não, eu gosto. Você prefere cerveja ou Shoppe? Eu sou bromeiro. O que for brama, você manda pra dentro. Bromeiro mesmo. Então tá bom. De coração. Curta a festa aí. Olá! Olá! Fala comigo só um pouquinho. Explica pra mim, primeiro fala o seu nome, Cláudio, né? Cláudio, explica pra mim, aqui tem duas torneiras, uma sai o Shoppe escuro e outra o Shoppe normal? Como é que é? Aqui são as duas chopeiras brancas, ali não, ali é uma branca e uma escura. E o que é esse equipamento aqui? Isso aqui é uma máquina que refrigera o Shoppe, ele sai de lá quente, aí passa pela serpentina e sai geladinho. E quantos litros tem aqui, você sabe? Cada barril desse é 50 litros. 50 litros. E qual que é a preferência aqui do pessoal pra esse ano? Eles estão preferindo o Shoppe escuro, o Shoppe claro? Mais o claro, mais sempre o claro. Escuro é pouco, mas sai bem também. Tem gente que até mistura, né, os dois? Isso, tem gente que quer meio a meio, né? Então a gente põe o claro e depois o escuro. Qual que é a diferença do escuro e do claro? O escuro é um pouquinho mais doce. O claro é mais forte um pouco. E como é que tá o movimento esse ano, Claudio? Ó, sábado e domingo que choveu, tava meio ruim, mas agora tá bem, tá bom. Ontem foi bom, hoje também tá beleza. Começo da tarde dessa quarta-feira e o pessoal começa a chegar. A expectativa é de bastante trabalho pela frente pra vocês, né? Com certeza, até umas 11 horas, meia-noite a gente tá aqui, servindo o povo. E me conta como é que faz pra ter pique, pra aguentar assim o dia todo? A gente tem que fazer uma forcinha, mas lá, em brasileira sempre assim, dá um jeitinho pra tudo. Claudio, vocês ficam aqui, vocês acabam aproveitando um pouquinho também? Ah, pouco. A gente só vê o movimento, mas aproveitar mesmo quem aproveita é o povo. A gente só trabalha mesmo pra eles. Tá bacana o clima, né? Tá bacana esse ano. Com certeza, tá bom. Beleza. Tá joinha. Então tá, eu vou deixar o Claudio servir o pessoal, que daqui a pouco eles vão ficar bravos comigo. Tem gente ali pra ele colocar o chopp. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Será que eu posso encher o copo, ver como é que é? Se eu consigo um dia trabalhando aqui? Deixa eu ver, deixa eu colocar o microfone aqui. Opa, olha só, enchi o copo. Esse aqui pode ser meu? Pode ser. Olha, gente, ganhei até um chopp. Agora eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? É bom sim. Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo tomar tudo isso, né? E aí